Música Ajunto Diretor Saúde Regional da Ecusia Ambenu Hateten torne no Centro Saúde Rua, Maxi Dauk e Ambulância para transferir pacientes cirá não é justo a parte competente e a atenção para o problema refere a que o trabalho prejudica pacientes cirá para gerar o tratamento de saúde. E aí, nós temos SNAIM, região administrativa especial, porque nós temos o direito de SNAIM nasional, nós temos o atendimento para transferir pacientes. Agora, o número de ambulância é o Raiwa, onde nós temos o Centro Saúde Lima, e quase o Centro Saúde Tolu, e o Centro Saúde Rua, Maxi Dauk. Tolu, mas o Boknana é multifunção, o Centro Saúde Ciumanteco é ida, não passava, é ida. Então, o Bakiho, o auxílio, mas o ciráculo é ambulância. Quando o ambulância é o Raiwa, onde atendem a Facilidade Rua, mas o ciráculo ambulância é muito tolo. mais ou menos o ambulância nem, ou o Bela, há a transferência para o paciente cirá, e a comunidade, e a facilidade, os do Centro Saúde, e o Centro Saúde, não é o hospital referente. quando o medicamento é o Raiwa, Facundo Lavo informa, se o Raiwa é o stock de morro, o suficiente no armazém adequado. Raiwa é o contrato, o SAMES, e a fornecimento é o maior com a reza administrativa especial para o CUSI. E fornecimento é o maior, a fornecimento é o maior, o calendário de novembro, é o contrato é o contrato, o fornecimento é o maior, é o maior, a facilidade, é a facilidade, o Centro Saúde, o Mundo 5, depois o Centro Saúde, o Rua Mulo, e condição a morrer na banca aguarda da via e relator fulei fulem iranê e suficiente atu belhalo atendimento bai tem a comunidade ser na banca e raiva e atu explicamos conava tuir indicador na banca e número a morrer na banca tamo categoria expire né usida lapan item na na banca ia kita ia toload it signifikan tetamnya standar na banca perindikador item fusi emurusir na banca persisatu forne semai jadi italah problem konoba stock out Orsamentu Israel Estado Tinane Guverno Prevetokon atas ida ruang nulu bar reziang administrativa Especialo Ecusi Ambenu Equipo Cobertura GEMEN